Vamos ver o vizinho daqueles caras aqui. Quem é melhor amigo? Era pra eu ver terça-feira, eu não vi. Vou ver só hoje. Não tenha spoiler, por favor, hein? Que eu não vi o vídeo pra ver com vocês. Não faço ideia de quem é o casal de melhores amigos. Calma aí. Tá baixo, né? Agora sim, quem é o melhor amigo. Vambora. Vou botar a câmera pra baixo, porque no vídeo deles fica melhor. Ficou alto, não? Não. Vamos segurar. Olha. Amigo. Será? Olha aí, ó. Olha que coisa bonita, é a amizade? Pô, é difícil de travar meu amigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Diante de nós, cinco casais que dizem ser melhores amigos. Porém, só um casal aqui é de melhores amigos de fato. Melhor doido. Vamos começar, então? Apresentação bem básica. Eu quero o nome de cada um. Idade também. E há quanto tempo vocês são amigas? Vamos começar com vocês, então, meninas. Por favor. Eu sou o Carol, tenho 27 anos. E nós somos amigas há 8 anos. Eu sou a Mari, tenho 32 anos. E somos amigas há 8 anos. Eu sou a Kawane, eu tenho 23 anos. Nós somos amigos há 8 anos. Eu sou o Kevin, tenho 23 anos. Somos amigos há 8 anos. Gente, ninguém... Não me passou uma confiança muito grande, não, esse casal aí. Fala assim, somos amigos há 8 anos. Ninguém faz isso. Tipo assim... Meu nome é Roberta. Eu tenho 27. Eu sou o Pedro Bonvivan, tenho 27 anos. Pedro Bonvivan. Impossível. Quantos anos? Pode não. Pedro Bonvivan. Pedro Bonvivan é sacanagem. Você que está no level 1? Sim. Não, não, não. Você não faz ideia o que significa Bonvivan? Não, imagino que seja quem tem uma vida boa. Ou vive a dor da vida. Isso, mais vive a dor da vida do que a vida boa. Porque um cara que sabe viver a vida, né? Tá bom. E são amigos há quanto tempo? 10 anos. Beleza. Eles combinaram aí. Eu sou a Rafaela, tenho 34. E a gente é amiga há 10 anos. Ah, peraí, gente. Porra, velho. A gente tem 24 anos. Eu sou o Lúbis, também tenho 24 anos. Nós somos amigos desde sempre. Então, 24 anos. É, sim. Exato, é isso. Então, eu já vou perguntar, então. Como é que é amigo desde sempre? Caralho. Essa amizade desde sempre é porque? Os pais de vocês têm uma amizade e vocês cresceram juntos? E o Trão tá facilitando pra eles? É, tu já deu a jogada? Entregou a jogada pra eles, é isso? Cara, nossas mães conhecem desde sempre. Moraram no mesmo bairro e cresceram juntas. Nós nos conhecemos por conta delas. Qual é o bairro, os dois juntos? Ilha do Governador. Que desgraça, hein? Então, a gente é do Sul, a gente é de Porto Alegre e a gente se conheceu lá. E a gente se envolveu bastante porque nós duas trabalhamos com música. Mas na época eu não trabalhava com isso. Eu fazia medicina veterinária e ela fazia cinema. Então, foi esse tempo que a gente se conheceu, que eu criei coragem de desistir da medicina veterinária pra começar a estudar música. Vocês moram juntas? Não. Alguém aqui mora junto? Eu tenho certeza que Bom Vivão e Roberta vão contar uma história incrível. Não, é isso aí, epi. Cara, a gente se conheceu na igreja. Impossível. Impossível. Primeiro impossível. Um dia já foi, Ramon. Eu falei, caralho, eu tô esfregando o p*** não, porque, mano, o bagulho é uma loucura. Tá na internet, né? A loucura vem depois. Depois. Depois da igreja. Ah, tem o Partido 2, perfeito. É, não teve nenhum casal de parceiro, de brother, né? Dois caras, amigos ali, pra falar merda, torto e a direita. Faltou. A gente fez o encontro de adolescentes com Cristo. Vocês se conheceram lá? A verdade, a gente se conheceu um pouco antes, em dezembro de 2014, numa festa de formatura. Eu, sem querer, cheguei numa amiga dela. Sem querer, né, rapazão? Sem querer. Sem querer. Não pensou, não pensou. Não pensou. Os dois são na mesma área. Não, eu morava nessa época em Pilares, e ela é da freguesia. Uma amiga minha tava fazendo formatura também com a escola dela, e aí eu fui por essa amiga e acabei, tipo, esbarrando com ela. Mas depois a gente foi se encontrar na igreja. Porque o amigo dele também era do EAC. E aí, no EAC, um chamava o outro, e aí ele veio e foi fazer o encontro com a gente. Alguém aí do chat já fez esse encontro de jovens com Cristo aí? Esse encontro de igreja? Eu conheci do meu mais novo que eu, mano. Nunca fui, velho. Já é a maior putaria? O que é isso, mano? Caralho, mais respeito com o Senhor, né? Eu acho que a intenção do encontro de jovens com Jesus não seja a putaria, né? Seja a oração, né? Seja outra coisa. Pior que eu já fiz, mas Jesus ficava em segundo plano? Pô, vocês estão de sacanagem comigo. Não é possível. Encontro de jovens com Cristo, que Cristo ficou em segundo plano. É isso. A intenção era a pegação. Gente, caralho, moleque. É vivendo e aprendendo aqui nessa live, velho. Tchau. Caralho, velho. Aí, meu irmão, cheio de plot twist essa história desses caras, velho. E vou te falar, eles parecem ser muito amigos mesmo. Pelo jeito que a mulher respondeu. Tipo assim, a gente namora? A gente é muito amigo, pô. Tipo, esse caralho, não sei. Será que é caô, mano? Ou então eles são muito bem. E desse grupo vocês são muito mais próximos? É isso que funciona? É, isso. A gente tem meus amigos do EAC e a freguesia é um bairro muito pequeno. E aí parece um feudo, assim, todo mundo meio que se conhece e tal. É. E vocês, queridos? Então, a gente se conheceu na escola, na festa junina, a professora juntou a gente. Aí, durante os ensaios, cara, a gente foi vendo que a gente tem muita coisa em comum, cara. Tipo, a gente é louco pelo Flamengo, ela gosta pra caraca de cozinhar, tá ligado? E hoje vocês namoram. Pô, gente, pô, com todo o respeito, a festa junina de colégio, quando você juntava o seu parzinho pra dançar lá, a... Como é que o nome da... Porra, a dança do pé junino, tá ligado? Irmão, ninguém era de bobeira na época, não, mano. A quadrilha, isso. Era a época que você juntava com a menininha que você gostava e tentava o approach, tá ligado? Essa que era a verdade. A tua intenção, de janeiro a junho, no colégio, era você conseguir, porra, se juntar com a menininha que você gostava na quadrilha de pé junina, porque você tinha que treinar, tá ligado? Aí você ficava mais tempo com a menina, e o caralho, proximidade, entende? Pô, é tudo assim. Então você começava a pegar aquela confiança pra conseguir ver se tinha uma sinergia, pra ver se você conseguia ficar com a menina, tá ligado? Essa que é a verdade. De mãos dadas e tal. É, porque, pô, pra quem não sabe, né? Você, na minha época, de moleque, jovem, pô, você ficar de mãos dadas era uma vitória já, cara. Você tinha ali, pô, 11 anos, 12 anos, mãos dadas era vitória, pô. Vitória, vitória. Passar um tempinho de mãos dadas era vitória, filho. Tá maluco, o gol do Vasco. Feliz pra cá, seis que você ficava depois, pô. A mão ficava suada, é pica. Não, assim, você tem que conver que é uma história que naturalmente leva a gente a ter essa dúvida. Eu lá moro, eu lá moro, inclusive. Aqui, gente. Não, você pode ter tranquilamente tirado a sua aliança e vindo pra cá sem ela. Assim, nunca rolou isso, não? Essa, essa confusão, assim? Vocês nunca, você nunca se apaixonou por ela, você por ele? Nunca rolou, vocês sempre foram amigos? Não, inclusive, eu gostava do melhor amigo dele na época. E por que que não é o melhor amigo dele que tá aqui? Qual é a pauta do vídeo? É quem é o casal de melhores amigos aqui, tá ligado? Quem de fato é quem é o melhor amigo? Era com a trilha. Não, calma aí, calma aí. Não, irmão. Tem que vir uma dupla com a gente também, vamos. Tem que vir uma dupla. Então vem, vocês e as duas, uma dupla. Cobrou pro Maciel. Lá vem o Maciel. Vai virando aqui, ó. Ela voltou pra cá. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Eu só descansava também, aí parava assim. Essa foi a pior. Aí vai passando o casal, entendeu? Não, beleza, beleza. Por favor, menino. Carol e Mari. Então, a gente tem um amigo em comum e ele falou, cara, eu tenho uma amiga que faz todo o seu estilo. Eu era solteira e ela também começou com o Fler. Ele foi, me deu o Instagram dela e aí a gente foi se conhecer. Fluiu até certo ponto. Mas no sentido química, não rolou tanto. Então a gente levou uma amizade e foi cada vez se fortalecendo. Quando eu precisei, ela estava comigo. Quando ela precisou, estava com ela. Pô, pra mim é um casal. O que vocês mais fazem em comum? Beijar na boca. Se não forem melhores amigos, todos que estão ali. Tem casal aqui. Tem casal de namorado. Tem casal, tem irmão. E ex-casal? Será que não pode ter? Acho que pode ser um ex-casal, por exemplo. Assim, qual que é o programa que vocês fazem mais juntos? Assim, ou programas mais juntos que vocês fazem? Churrasco e cerveja lá em casa. Minha família adora ela. E a gente passa, tipo, Natal, alguns juntas, Ano Novo. A gente confraterniza todo mundo. É Bafo da Prainha, Feira da Glória. A gente está sempre curtindo juntas. Esse jogo Flamengo. De fato. Assim, tem um... É um barzinho que fala? É. O Big Point, né? É, lá em Santa Rosa. Exatamente. Ali, pertinho da faculdade. Então a gente sempre se encontra ali pra poder... A gente mata a aula pra poder ir pra lá, né? Acho que não vai ter nenhum casal de brother aí, tá ligado? Você vai falar, o que vocês mais fazem juntos? Pô, passar tempo no Discord falando merda o dia inteiro. Não tem esse pessoal, tá ligado? O que seu amigo faz contigo? Pô, ficar no Discord falando merda. Pô, ia ser a resposta de geral da nossa rapaziada. De geral. O que vocês fazem, pô, vocês juntos? Passar tempo no Discord falando besteira. Será que a gente é esquisito demais, velho? Pai, eu que estou errado nessa história, né? Coisa de nerd? Pai, porra, tu tem que parar de me... É, verdade. Essas duas caras é muito mais fácil? É, acho que sim. Pô, moleque, porque tipo assim, querendo ou não, é impressionante, mano. A nossa galera, um monte de gente à toa, né? Tirando os trabalhadores tipo eu, que trabalho o dia inteiro. Moleque, você vai ver, mano. O Discord tá o dia inteiro lotado, filho. Enquanto as pessoas não estão com alguma responsabilidade profissional, elas estão no Discord falando nas neiras, pô. Tá ligado? É o tempo inteiro, pô. É impressionante. Por exemplo, o Discord, moleque. O Discord nesse momento, beleza? Meia-noite e vinte de uma quinta-feira. Nesse momento tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze pessoas à toa no Discord trocando ideia. Nesse momento, rapaziada. Doze. O Pig jogando o LoL, emitindo no Discord. Ou seja, provavelmente tá a duo com o Maciel. Todo mundo conectando os dois, fazendo com que eles percam a vontade de jogar. Porque esse papel do amigo, né? O papel do amigo é sacanear outro até o final. Então, tão sacaneando o Pig e o Maciel até eles desistirem de jogar. E um, e falando merda. Tá fico. Tem doze caras agora. O Discord, impressionante. Esquina da Lassalha. Bebê. É. Ela tá numa fase mais fitness agora. Tá bebendo mesmo. Não tô bebendo tão. Mas ela vai ficar na aguinha. Mas a gente vai me proibir. A gente gosta de samba, de churrasco. A gente faz muita coisa em casa, de resenha ali, pela freguesia mesmo. Mas quando a gente sai muito, a gente ia direto Barra Music. Barra Music era a nossa segunda casa, assim. Tipo, todo sábado a gente tava lá. A gente ia muito pra Antonieta também, antigamente, na Lapa. Antonieta? Sibic também. Sibic, Portal, na Lapa também. A gente tá sempre juntas. A gente... Eu sou produtora musical também, então eu gosto muito de ficar em casa produzindo. Versãozinha, né? Que eles piquem, muito bom. E vocês, irmãos? A gente não tem nenhum lugar específico. Porque como a gente tá sempre junto, as nossas mães estão juntas, então a gente acaba viajando junto. Vocês não tem um momento que você fala assim, não aguento mais olhar pra sua carinha. A gente é literalmente, os nossos pais... São os mesmos. Hã? Mãe? Ah! É irmão, esse pai é irmão mesmo, velho. É irmão. Vocês se veem todo dia? Não, não. Ainda mais agora, né? A gente se via antigamente. A gente estudava no mesmo colégio, fazia com os inglês juntos. Era, tipo, bem... Hoje já pega mais leve, né? É, porque mudou. A gente foi crescendo. Só como a gente mora no mesmo bairro, as nossas famílias moram próximas, aí acaba que, tipo... Eles são irmãos mesmo, né? Não, eu acho que isso aqui que é. Eu acho que é primo, velho. É, pode ser. Pode ser primo, velho. É primo, primo, é. Eu acho que é primo, mano. Qual é o nome da tua mãe? Aline. Mônica. Como é que é o nome da tua tia? Mônica. Eu chamo ela de tia. Eu chamo o pai dele de tio. Todo mundo é tio. Ela errou. Não errou? Será que tu chama todo mundo de tio mesmo? É, não. Ela falou que é tia dela. Falou a Mônica. Até minha sogra eu chamo de tia, meio ruim. Fizemos a análise aqui, né? Mas eu chamo a mãe dos meus amigos de tia também, pô. Chamava, pelo menos, né? Chamava. Com todo o respeito do mundo, tá ligado? Eu chamava, mano. Errado? Mas era tia mesmo. É, pode ser. Ele errou. Eu não entendi o que ele falou que ele errou. É, eu não percebi na hora não, mas eu sou meio lento. Mas pode ser. E eu já queria trazer o meu votinho, porque eu não vou engolir a história dos nossos irmãos, talvez primos, mas que com certeza parentes. Não, posso fazer só uma pergunta? Vocês, quando eram pequenos ou depois que cresceram, se chamavam os pais dos amigos de vocês de quê? De tio, de... Não, só pra saber. Não, mas quando eu te pergunto diretamente assim, qual o nome do teu tio, eu não respondo o nome do pai do meu amigo. É, entendeu? Tipo assim, qual o nome da sua tia? Ela poderia falar qualquer tia dela. Ela falou Mônica. É verdade, agora que eu percebi, é verdade, é verdade, caiu. Eles caíram na armadilha do Moedas. Porque tá resenhando aqui entre a gente. Não, eu vou te falar assim, em defesa deles, foi muito rápido, depois de eu ter perguntado o nome da mãe, e ela respondeu. Então, tipo assim, eu acho que dá pra escapar, eu acho que isso ia pegar só isso. Não, então não é só isso, né? Eu já tava... Quem é teu voto? Então, essa é a p*** mesmo. São eles. Beleza, amizade pra sempre. Não, mas por exemplo, pô mano, tipo assim, uma primeira rodada ainda tão superficial, porque se a gente fosse ficar aqui, a gente ia demorar horas e horas, eu também não gostei muito do pouco que eu ouvi da Carol e da Mari também, tá ligado? Essa história de ex-ficante que se tornaram amiga e tal. Verdade, verdade, verdade. Eu não compro tanto assim, tá ligado? De cara, de cara. Oi, Ovelte, essa parada de amigos desde sempre também, meu amigo... Ah, desde sempre. É, pô. Pois é, mas assim, eu acho que, tipo assim, é uma estratégia ao mínimo ousada você querer vir pra cá mentindo, falando com essa pessoa desde que você nasceu. Por isso que... Pô, posso fazer uma pergunta pra vocês? Com todo o respeito do mundo, beleza? E aí as pessoas vão ser diferentes, evidentemente, mas só pra saber se as pessoas, algumas têm o mesmo pensamento que eu. Mano, os melhores amigos de vocês, vocês fizeram na infância ou na vida adulta? Honestamente, honestamente. Porque, mano, cara, de forma disparada, os meus melhores amigos eu fiz na vida adulta. Tipo assim, eu tenho alguns amigos de infância, mas as pessoas que, caralho, eu tenho certeza que eu posso confiar ali, pô, meus parceiros mesmo pararam... Vida adulta, tá ligado? Vida adulta. Tipo assim, eu tenho alguns amigos, por exemplo, um padrinho de casamento meu que é muito amigo meu, que é o Matheus, a gente se conheceu quando era criança e a gente não se gostava quando era criança. A gente deu junto, tá ligado? E aí depois, cada um foi pra um colégio depois diferente, tá ligado? Ele começou a namorar um menino do meu colégio e aí era do meu grupo de amigos. A gente começou a ficar muito amigo quando era adolescente já, tá ligado? Quando criança a gente não se gostava, quando adolescente a gente virou amigo e hoje ele é meu irmão, tá ligado? Meu padrinho de casamento. Então, tipo assim, só que na parte adolescência e depois na parte adulta a gente ficou amigo mesmo de verdade, tá ligado? E, pô, outros vários amigos meus, caralho, que eu considero amigo mesmo, fechamento, irmão, eu fiz na vida adulta, velho. Amigo de infância, assim, é... Pô, são pouquíssimos que eu carrego, velho. Pouquíssimos que eu carrego, mano. Mas os principais amigos meus são todos da vida adulta, de verdade. Loucura, né? Eu acho que eu sou diferente da maioria, se for a B.A. Porque eu acho que a maior parte do chat falou que os melhores amigos de vocês são da vida com... Da vida... Não da vida adulta. Da infância. E os meus são da vida adulta. Eu acho que, tipo assim, se não forem eles, a gente vai descobrir rápido, entendeu? Pigsada, Lucinho, Thaís e Lucas. Gente, será que a gente não tá fazendo merda não? Será que a gente tá fazendo merda não? Tá não, tá não, confia. Eu tô coberto, velho. Tá dois pra Marlin. Dois pra um. Você, Ramon. Vou mudar pra elas, mané. Vai mudar? Vou mudar. Chega um... Por exemplo, eu achei a dinâmica de conversa delas uma conversa de namoradas também, tá ligado? É. Carol e Marlin, então, beleza. É isso? Carol e Marlin. Porque aqui também tem muito jovem, a maioria vai ser de infância por enquanto mesmo. Pô, viado, mas eu não sei. Pô, eu acho que a maior parte do chat tá entre 18 e 25 ali, se eu não me engano. 18? Vou botar 18 e 30. Eu acho que não tem tanta gente aí menor a 18 anos, não. A maior parte tá entre 18 e 30. Pelo menos o relatório que eu tenho da Twitch, que meu público, em sua maioria, a maior parte é 18 a 24, depois 24 a 30, depois que vem 14 e 18, tá ligado? Então, a galera, como tá com 20 e poucos anos, já criou laços de amizade no trabalho ou na faculdade, que nem eu vivi, imagino eu. Eu tenho 29, né? Eu pareço novo, carinha de jovem, mas eu sou velho, né? Esse relatório é uma mentira? Pô, será que as pessoas mentem, tem idade? Pode ser também, né? É que o relatório da Twitch bate com o do Instagram também, é meio parecido. Pode ser que a mentira seja em todos os lugares, né? A vida seja uma mentira. Mas quem faz faculdade à distância, pô, aí não tem o que fazer, né? Isso. Enquanto a Carol falava, a Mari, tipo, gesticou. Não, é tão certinho que pra mim elas têm uma coisa. Se eu votar nos parentes, eu acho o voto nelas bem seguro. Então, é uma eliminação justa. É eliminada. É porque, pô, na faculdade eu fiz muito amigo, mano. Muito amigo mesmo, tá ligado? Na faculdade eu fiz, pô, vários dos meus maiores amigos só na faculdade. Depois, em relação a trabalho também, né? Eu fiz grandes amigos no trabalho. Então, é... Foi isso, tá ligado? Faculdade e trabalho meio que ditaram o ritmo das minhas amizades também. Rapaziada, olha só. Dentro do que a gente fez aqui, já no primeiro round, tem uma duplinha que já tá me pegando um pouco, tá ligado? Que é tipo assim, a dupla Roberta e Pedro tá me passando uma... Tá me dando aquela sensação de amizade, tá ligado? Tipo assim, e eu acho isso porque a gente aqui é amigo, né, mano? E como a gente aqui é amigo, eu acho que fica muito fácil identificar essas nuances, tá ligado? E já que a gente tá falando de amizade, né? A não ser aqui que a Coca-Cola, óleo sem açúcar, tá com a gente fazendo esse vídeo de hoje. Não tem jeito, não tem jeito. As duas se juntaram e criaram esse sabor totalmente diferenciado e, obviamente, a gente não ia ficar de fora dessa, né? Coca-Cola de óleo? Meu irmão, isso aí eu nunca provei na minha vida. Será que é bom? Então, o QR Code tá na tela aí pra geral aproveitar e corre lá, que é por tempo limitado, fechou? Bom, galera, voltando então, eu vou pra uma perguntinha aqui. Eu queria uma história mais épica junto de vocês, assim, mas eu queria também... Épica? Tipo, matando... Tá ligado? Mais épica junto de vocês, uma história mais braba de vocês juntos, assim, como amigos, né? Teve um evento lá na faculdade, né? Aí o reitor foi, né? Jardelino. Aí, tipo assim... O que é isso, cara? Teve um evento lá na faculdade, né? Aí o reitor foi, né? Jardelino. Aí, tipo assim... Cara, como é que isso veio pra ficar até o final do vídeo, moleque? Aí, pô, todo mundo tem medo dele, tá ligado? Porque ele é irmão, é tipo como se fosse padre. Eu peguei e, pô, vamos lá perguntar se ele quer dançar TikTok com a gente? A gente gravou um TikTok com ele, simplesmente assim. Ele jogou pra cima, jogou pra cima, jogou pra cima. Ele jogou pra cima. A gente veio assim. Foi impossível. Ele, como não conhece, ele ficou assim, tá ligado? Teve uma amiga nossa, mais velha, que até falou, pô, cuidado aí pro pessoal não interpretar como se fosse sarrada, porque ele é irmão, né? E, tipo assim, ele é importante na instituição. Aí, tipo assim, a gente... Galera, galera, o padre... A gente cagou e... A gente tá sarrando no TikTok. A gente tacou no TikTok. Eu marquei ele, só que ele não repostou, tá ligado? Solta a voz, meu duplinho. Roberto e... A gente é muito pra vassouras por causa dos jogos universitários. Porra, meu irmão. Caralho, vassouras. Porra, meu irmão. A quantidade de vezes que eu fui pra vassouras é uma loucura por conta de jogos universitários. Puta que pariu, moleque. Bota aí pra mais de oito vezes pra vassouras. Muito bom, inclusive, tá? Quem viveu, viveu. Hoje em dia não tá tão bom quanto era antigamente. Tem que ser... Tem que falar dessa forma saudosa, né? Mas é verdade. Era melhor antigamente, jogos universitários. Hoje em dia tá mais fraco. A viagem que a gente fez... Evita? Porra, eu conheci a Elane na faculdade, cara. Em jogos universitários. Então não tem jeito. Nossa história tá pautada aí. Tudo certo. Inclusive, vai pra alojamento, né? E aí a gente dividiu coisas. Pô, tu leva colchão, eu levo a barraca, não sei o quê. E eu falei, pô, vou levar a barraca. Consegui com a minha chefe uma barraca. Eu, ela e nossa amiga Mirelle. Barraquinha pequenininha. Não, calma. Fazer que nem eu, Ludiane. Elane, te amo. Do nada. Foda-se. É um lápis da história. E aí, barraca pra nós três. Beleza. Só que eu não montei a barraca antes pra ver se tá lá tudo certo com a barraca, nem nada. Só levei a barraca pra lá. Chegou lá, pô, vamos montar a nossa barraca. Era uma barraca, tipo, de criança. O Malandro tá contando uma história aqui sobre jogos universitários de vassouras. Aí eu falei que a gente se conheceu também em eventos universitários, pô. Não, mas beleza. Nossa história tá muito pautada em eventos universitários. É, eu tenho que sempre falar com aquela voz do Gui Araújo, né? Pra não tomar as gado. É, amor? É. Criança, pô, praticamente. Tinha eu, ela e Mirelle pra dormir na p*** da barraca. E aí a gente, tipo, revezava. Tipo, ah, vai pra festa, dorme um pouquinho. Volte na festa. Dorme tu agora. É, vai dormir em outra barraca de outra pessoa. O chulé dele enfeixou a barraca. Aí saíram grandões, mano. Sim, mano. Eu vou te falar que eu acho que esses caras são namorados, velho. O Bom Vivão é a menina. Esse maluco não é gay, ele é namorado dela. É o que eu tô achando até o momento. Isso é o que eu tô achando até o momento. Pra mim, a nossa história é mais épica. Cristal e Rafaela. A gente é cantora, nós duas, né? Então a gente tem nosso trabalho autoral. E daí eu recebi uma mensagem de um cantor famoso, dizendo, ah, oi, Rafa, tudo bom? É, tô fazendo um eventinho em São Paulo, chamando uma galera, vai ser um sarau. E ele falou, se você quiser trazer alguém. Cheguei pra Cristal, falei, amiga, olha aqui quem nos convidou com um sarau em São Paulo, vamos lá. Foi no março do ano passado. Eu tava procurando apartamento pra morar aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei na casa dela. Eu falei, caraca, já estourei. Não. A gente chegou no evento, tava simplesmente o artista, quatro pessoas que tavam produzindo o evento, e mais acho que umas três pessoas. E simplesmente a gente esperando pra tocar, e o evento nada. E nos deram, tipo, um hambúrguer. Pra duas pessoas? Uma de mentira. Mentira, mentira. Verdade, é por isso que essa história é muito bizarra. Porque a gente foi pra São Paulo pra fazer um show. E ganharam um hambúrguer. Ganhamos um hambúrguer. Pô, velho, mas eu acho que essa história aí é fraca pra quem é melhor amigo. Pô, honestamente, mano. A história que a gente tem aí com o melhor amigo é pra balar, tá ligado? Bagulho que nem pode ser contado. Então, assim, história fraca, velho. Não é história de melhor amigo que você porra, entendeu? Não dá. Fica aí, em pé. Pode pular mesmo, hein? Pô, sabe o que eu vou ver? Pé. Caramba, sabe... Uma vez eu tolhar em quem é minha melhor amiga? Pô, Bárbara, tu não tem vergonha de falar essa porra no chat, não, cara? Tu se orgulha disso, cara? De verdade, cara. Olha o exemplo que você dá pras pessoas que estão aqui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pô, segura tua onda, Bárbara. Eu, hein? Sabe com a parada, mano? Eu acho que a gente tá se apegando muito aqui e tá esquecendo que existe a amizade antes da melhor amizade. E podem ter, por exemplo, vários amigos aqui, né? Então, eu acho que, por exemplo, a história da Cristal e da Rafa, assim, do ano passado, eu queria que fosse uma história mais antiga, sabe? Eu sei que, às vezes, as histórias acontecem no tempo dela, né? Não tem como você escolher pro cara te chamar há 10 anos atrás. Mas, assim, pô... E vocês, primo? Pô, você imagina qual história a rapaziada contaria de rola? O Pig ficar nu em live, né? É uma história inacreditável, né? É muito marcante na nossa vida, tá ligado? Mas tem muitas histórias muito boas, mano. Ah, como tem. A gente mora no Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Não sei se vocês conhecem, lá tem área militar. E a nossa escola é no penúltimo bairro da ilha, que é na freguesia da Ilha do Governador. Na época, acho que era 2010, 2011, tava tendo aquelas invasões do alemão. Tava tendo invasão do Dendê também, que é o morro da Ilha do Governador mais famoso. Nesse ano específico, a gente tava em turmas diferentes. Tava no meu horário de intervalo, a gente tava no pátio. Do nada, entraram os caras, pularam o muro da escola com um fuzil desse tamanho. E aí todo mundo ficou assim, cara, o que que tá acontecendo? E aí todo mundo começou a berrar, berrar, berrar. E tipo, cara, os caras entrando e tentando sair e todo mundo desesperado. Eu olhei pro lado, ele não tava no recreio ainda, não tinha descido da sala, a gente começou a correr. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, cadê a boca de todo mundo? Todo mundo foi, atravessou assim o pátio da escola, foi pro outro lado da rua. É coisa de irmão, não é não? É coisa de irmão, tá ligado? Irmão estuda no mesmo colégio e a preocupação imediata da irmã é com o irmão, saber se o irmão tá bem, tá ligado? Porque entraram pessoas armadas no colégio dela depois de uma invasão no Morro do Dendê. Então, tipo assim, eu acho que é coisa de irmão. Eu fui pra uma vila e ficou todo mundo lá, tipo, esperando pra ver o que que aconteceu, porque tava bem recente aquela parada de realengo e todo mundo ficou com muito medo. Foi muito desesperador, porque como a gente não tava na mesma sala, eu tava em sala diferente, a minha sala não tinha descido. Então, na hora que a gente ia descer, a professora passou na minha sala, em outras salas que não tinham descido, pra levar todo mundo pra uma sala e deixar lá esperando, porque já tinha dado ruim lá embaixo. E a gente que não tava lá na merda, a gente foi, né, pra tentar ser salvos. É, a mesma coisa que eu pensei do Marcel. Mesma coisa. A Elane falou que o nariz deles é igual. Será que é? Porra, é parecido mesmo, velho. Não é igual não, mas é parecido, mano. Esse ossinho daqui, ó, o ossinho daqui, tá ligado? Esse ossinho aqui do nariz, que é um pouquinho mais ressaltado pra cima, pô, não é igual... É parecido sim esse nariz, mano. Pô, eu tô muito cego. E a Elane também, né? Você faria com o meu melhor amigo nesse momento. Tipo assim, eu tô morrendo, vou morrendo. Vamos saber, Marcelo. É! Vamos saber. Você entendeu o que eu falei? Como pode ser irmão se ela disse que não era a mesma sala? Pô, é a coisa mais normal do mundo, irmão ser separado no colégio, pô. De sala? Pô, eu estudei com irmão em sala diferente, pô. Irmão gêmeo, inclusive, beleza? Um em uma sala, outro na outra. Coisa mais normal do mundo, pô. Tinha um, porra, tinha um parceiro meu que era irmão gêmeo de outro menino. Os dois em sala diferentes. E eles podem também ser de anos diferentes também, né? Ela vai ser mais velha, ela vai ser mais nova. Se der uma merdinha, tu vai contar comigo nada, né? Vamos saber, cara. Por exemplo. Tu é um ser humano ruim. Cara, dito isso, temos que botar, amigos. Mas se não for gêmeo, não tem como você ir na mesma sala? Ah, tem sim, cara. Porque tem aquele lance também de nascer início do ano, nascer no final do ano, entrar atrasado, tá ligado? Tá atrasado um ano no colégio, não tá. Tem esse negócio de semestre, tá ligado? Então, se for de idade muito parecida, tá ligado? Tipo assim, pô, um ano... A diferença dele é de um ano, um pro outro. Dá pra você estar na mesma sala. Dá pra você estar. Mas é mais complicado mesmo, você tem razão. Mas dá pra você estar na mesma sala. Ainda mais tem repetência também, enfim. Começar porque eu sei que vai ser um voto diferente. Eu voto em Cristal e Rafaela. Cara, então, eu tava com um pouco... Eu tava pensando nisso, tá? Mas eu tava com um pouco de medo, tá ligado? Eu tô tendo uma chance... O que eu fiz pra vocês aqui nesse programa, ninguém fez, tá? Porque, assim, eu não sei porquê algo me diz pra vocês não saírem agora. Porque, realmente, olhando, eu acho que faz sentido todo mundo votar ou a maioria das pessoas votarem no Lucas e na Thaís. Porque é mais cômodo o que parecem irmãos, tem toda essa questão. Essa tua sacada, Marcelo, eu acho que faz sentido. Sei lá, eu acho que aqui tá bem convincente. Ali, pra mim, Roberta e Bonvi. Tão fortes também. Cristal e Rafaela, cara, eu acho que elas são amigas. Só não são melhores amigas, entendeu? Eu acho que tem uma amizade, tem carinho, tem tudo isso aí. A minha questão de não votar nela é porque eu não consegui identificar o que elas seriam se não... Eu estudei com irmãs que tinham a mesma idade, uma de fevereiro, uma de novembro. É, pô, dá pra ser, pô. Uma nasceu prematura, tá ligado? Tô dando exemplo, né? É que dá pra diferença ser menor que um ano, pô. Você tem um filho, dá um mês, tá engravida de novo. Dá pra acontecer isso, pô. Pô, dá pra acontecer, gente. Engravidou, teve filho. Pô, deu dois mesesinho, tá grávida de novo. Dá pra acontecer, pô. Claro que dá, pô. Não dá? Dá, pô. Eu acho que dá legal. Ainda tem outra coisa, né? Ainda tem outra coisa que vocês não levarem em consideração. Serem irmãos com um dos pais diferentes, né? Pode ser irmão, pai de pai, irmão, pai de mãe. E aí, tipo assim, tá ligado? Ou melhores amigas, entendeu? Cara, elas podem ser sócias. A Cristal falou que é produtora musical e a rapazinha canta. E ela tá começando, é, mano. Então, bota o outro. Mas é muita loucura? Ah, não é mais tanta loucura assim, não, Brasil. Tem muita gente que tem filho solteiro, pô, hoje em dia, tá ligado? Tem muita gente que tem filho solteiro. Muita gente, pô, tá ligado? Não acho absurdo ela se falar que se parecem, não. Talvez é porque a amizade deixa a gente parecido. Ah, se for assim. Olha, os dois deles não saem, devem estar iguais, nós é igual os de mim. Com isso, meu voto é em Cristal e Rafaela também. Tá bom, Pig. Thaís e Lucas. Thaís e Lucas. Boa. Chega um. Thaís e Lucas. 3x2? É, ou tu empata e a gente vai ter que repensar. É, então, eu tô com eles. Thaís e Lucas também, eu acho que não são melhores amigos, são parentes. Tá aqui, ou tu... Cara, assim, eu acho que eu vou eliminar também pela aquela parada de, tipo assim, né? Ela ter pensado no primeiro nome. Me parecesse algo mais, tipo assim, um irmão, um primo, alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso. Então, Thaís e Lucas, obrigado, viu? Obrigado, viu? Papo Neto, se for... Aí, Papo Neto, se for eles dois. Eu vou ficar chateado. Vou te falar, eu tentei salvar eles dois, tá? Eu ainda acho que pode ser alguma coisa ali, mas a descrição do negócio do colégio, né, irmão? Sim. Que ela falou ali que a primeira pessoa que ela procurou foi ele, e isso ficou de parentesco ali. Não falaram muito, mas sempre que falaram, se contradiziam. Tá, fôrra! Poucas e boas palavras que você falou agora, Roque. Vamos ver. Beleza, tamo de volta aqui, né? Três duplas finalistas, né? Já podemos dizer assim. E agora eu vou puxar uma aqui, cara. Por curiosidade, eu quero que você conte uma coisa que você ainda não contou pro teu amigo. Caralho, isso é foda. Isso é foda. Caralho. Vai, Kawarne, você já consegue pensar em alguma coisa rápida aí? Realmente, tipo, no começo... Será que o Maciel nunca me contou, velho? Vamos pensar aqui agora legal. Será que o Maciel? Imaginando aqui. ...da amizade foi realmente por causa do seu amigo. Como é que é? No começo da amizade foi realmente por causa do seu amigo. Caso de família! Ah, mas tá tudo certo! Eu não sei disso, mas enfim. Ela só falou que foi por interesse a amizade no início. Não, mas... A minha... Ele é agoniado. É que... Ele vai vir forte, ele ficou puto. É! Eu não gostei dele! Minha namorada te odiava no início, tá ligado? Obrigada! Não tá só aquela parada, aquela proibição, tipo assim, achar estranho. Pô, ela te odiava, tá ligado? Te odiava muito. Tanto que quando a gente voltou, né? Você fala que eu convenci ela pra gente assistir aquele jogo junto. Tipo, ela não queria por nada. Eu convenci, convenci ela, tá ligado? Foi um processo. Não senti verdade nessa história, não. Oficial. Estou gostando de você, mas ela, pô, até que ela é legal. Mas você não falou isso. Gente, eu me arrependi da pergunta. Eu me arrependi. Não tá, enfim. Não me convenceu. Vamos agora com a Roberta e com o Pedro. Você sabe o que eu falo? Amigo, eu não tenho. Não tenho? Eu tenho. Cara... Amigo, desculpa. Mas eu nunca li teu livro. Que isso! Eu... Enfim... Pô, ele recebe o livro. Fala, não, pô, maravilhoso. Faz a dedicatória pra mim que eu vou ler e nunca leu. Pô, que pico, hein? O cara não é da leitura, pô. Faz parte. Pô, absurdo, absurdo. Eu não sou muito da leitura. Absurdo. É poema, gente. E aí é poema ainda. Tá ligado? É pequenininho, pô, dá pra dizer. Pô, mas são vários poemas, né? Um poema. Pô, são 80 páginas de poema. Cadê? Você dá leitura? Pô, não sou, Bárbara. Não sou mesmo. Era pra eu ser, né? Maior exemplo, inclusive, mas não sou, mano. Hoje em dia, pra mim, o audiovisual, ele é o que me pega. Dois amigos nossos vão casar. E aí, a gente fez uma despedida... Vai fazer uma despedida de solteiro semana que vem, das meninas. E aí, a gente queria te convidar pra das meninas. Ia ser muito mais legal. Eu ia achar maravilhoso, mas tô sabendo que rolou fofoca que não pode. Aí não pode. Cara, eu acho que eles estão de caô, viado. Cara, só eu que acho que eles estão de caô, mano. Eu acho que eles estão de caô. Ele ia ser o único homem. É porque eu fui na resenha dos homens. Dos homens. Ah, muito forte. Então, eu jogo no jogo alto. Olha só, olha só. Não pode ir na delas. Mano, tu tem informações que não podem ser reveladas. E é absurdo que, tipo assim, na trajetória dele no canal... Eu sou hétero no canal. Aí ele virou bi, aí ele foi gay. Moleque, olha só. É absurdo, é absurdo. É que ele traçou. E hoje ele tava na despedida de solteiro. Homens, dos homens. É absurdo. Vim direto pra cá. Como não no teu livro? Aproveita e divulga o teu livro aí, vai. Dá essa moral pro livro. Pô, que horas foi gravado isso aí, mané? Pô, a despedida de solteiro da rapaziada acabou em um horário que deve pra gravação ainda? Pô, geralmente é parte da noite e madrugada, não? Ah, ele foi virado? Pô, fez todo sentido. Pode ter sido de manhã a gravação. Pô, fui burra agora. Peço desculpas à audiência. Então, gente, o meu primeiro livro é a Bailarina Torta. Porque são poemas sobre mim, eu era bailarina e tal. E aí o segundo é Poemas em Vênus. Tá, Cristal e Rafaela. Uma coisa que nunca foi dita entre vocês. Talvez uma coisa que ela não saiba só, mas que esses dias eu contei pra um amigo que também não sabia. Que é muito meu amigo também. Então eu acho que vai ser engraçado ela saber. Que eu já fumei um com o Mano Brown. Eu tenho certeza que eu nunca comecei. Eu tenho uma coisa que... Ih, rapaz. Faz um tempo que eu quero contar pra Rafa, aí eu pensei que eu ia contar pra ela depois daqui. Aí eu pensei assim, se for pra contar, vou contar, se não for. E aí vocês fizeram essa pergunta, eu vou chorar. Eu vou me mudar pra São Paulo ano que vem. Tá, mas é isso verdade ou... Pô, não senti verdade também. Fudeu, eu não acho que ninguém é melhor amigo aqui. Fudeu. Pra mim, ninguém aqui é melhor amigo. Ninguém. Pode ir embora. Confesso que não fiquei tão mal porque também cogito. É uma coisa que eu... Boa, Geraldo da São Paulo. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Essa preocupação dela... Acho que é uma preocupação de quem é um casal. É, então, mano, me bateu também. Tu sentiu isso também? Cara, é casal e irmão assim, né? É porque eu não senti essa vibe de casal, mano. Mais casal e irmão. Pô, gente, dito isso, eu com muita tranquilidade estou nesse momento eliminando o Cauane e Kevin. Ramon, o dia que eu não estiver fechado contigo, tu me mata. Acho que é o nome de Minha Tropa. É isso. Fechou, fechou. Valeu, cara. Obrigado, viu, meus amores? É, valeu. É isso, cara. É, eles acertaram. É, eles acertaram. É, acertaram, acertaram. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Tamo junto, viu? Pô, eu aqui nesse momento, mano, eu só consigo, eu só consigo votar aqui na Roberto e no Pedro, porque, pô, eu acredito fielmente que a Rafa e a Cristal não são melhores amigas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com uma pulga atrás da orelha com o Roberto e Pedro. A real é que eu não tenho convicção com ninguém, mas eles me parecem ser os mais propensos a serem de fato melhores amigos. Cara, e a gente vai para uma final agora que é uma pica de uma final. Vocês se conheceram como mesmo? Na igreja. Beleza, vocês foram para a igreja, mas como é que começou essa resenha, assim, né? Tipo, um pouquinho mais de detalhe, assim. Então, quando a gente entra para esse negócio do IAC, é dividido em grupos. E é quase que como se fosse uma grande família. Tem uma árvore genealógica. O que é o IAC? O IAC é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Eram círculos e tal, círculos bíblicos. E aí, quem entrava antes, tipo, uma pessoa do meu círculo, ia ser meio que líder do outro círculo, de pessoas que entravam. Então, uma pessoa... É, imagina uma grande pirâmide familiar. Só que dá fé. Quando eu entrava, precisava de outras pessoas para meio que ajudar o meu círculo. E o círculo que foi designado para isso era o dela. Então, ela era meio que minha tia. E assim que acaba, assim que acaba o encontro, a gente sempre tem um encontrão, tipo, na pizzaria. Então, a gente foi para a pizza, não sei o quê, lá, 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 na freguesia. E aí, tipo, como eu era minha tia, ela era muito da resenha e eu também, porque a gente já... Eu já era um pouco mais velho, tinha, sei lá, 17 anos. E a galera aqui... Então, a gente se identificou por isso, porque a gente, pô, a gente era da resenha, zoa, gastava todo mundo, não sei o quê. Na pizzaria, minha mãe, a gente começou essa amizade. Qual o nome da tua mãe? Vanilda. Qual o nome da tua mãe? Armei Lúcia. Qual o nome dela no seu celular e o nome dela? Balarina Tó. E o dele? Bonvi Baile. Bonvi Baile? É o nome da minha festa. Todo aniversário dele, ele faz um Bonvi Baile. É igual o Bruninho, né? Faz a toca do B10. Inacreditável. Todo ano tem a toca do B10. Aniversário do Bruninho. Também que é o seguinte, existe também um grupinho de amigos, que, sei lá, 3, 4, que são muito fechados assim. Geralmente tem um grupo no WhatsApp. Vocês têm mais uma pessoa, mais duas pessoas que vocês são muito fechados assim? Ou são só vocês dois? A gente não tem um grupo, tipo, eu e ela e mais um. A única pessoa que talvez fosse um pouco mais próxima da gente é o Lucão, que tem a mesma vibe que a gente de maluquice. Mas não existe esse grupo. Mas não existe esse grupo. Vocês têm um grupo. O dia a dia é vocês dois mais mesmo. É, sim. A gente é Alexia e Fabinho e é Lunaticus o nome. Eu achei que Lunaticus era outra pessoa do grupo. Eu também achei. Não, Lunaticus é o nome do grupo. É, gente, é o seguinte, eu tenho um favorito. Eu também. Eu tenho. Puxa aí, vamos embora, tô contigo. Eu tô com esse palpite desde o começo, na real, né? Que é Roberta e nosso amigo Bonvives. Então acho que todo mundo vai nessa, né? Geralta passa, Geralta passa. Geralta passa. Geralta passa. Eu acho que é o que tem como votar. Ainda a gente decide que Roberta e Bonvivão, que Bonvivão são melhores amigos, né? Bonvivão. É isso aí, pô. É isso aí, pô. É, eu tava com uma pulguinha atrás da orelha, mas é isso aí, mano. Mas entende muito de amizade, mano. Esquece, pô. É isso aí, pô. Gente, então aquela hora que a gente sempre faz as perguntas, o que era verdade, o que era mentira, vou começar com vocês, Carol e Mari. Era alguma coisa verdade? Era quase tudo verdade? O que era de verdade da história de vocês? O começo foi verdade, só que aí a gente se afastou e voltamos e agora somos um casal realmente. Opa! Casal, viu? Beleza, beleza. Tu foi bem nessa, Roque. Tu foi bem nessa. Vamos lá, dupla Kaká. Então, eu tive que mentir a minha idade pra poder se igualar a ele e a gente inventar essa história da escola, porque eu só tenho 19. A gente trabalha junto. Há um ano, mais ou menos. Isso. E aí, tipo assim, a gente... Eu nem... Pô, a maior cara de Patricinha, tá ligado? A maior cara admitida. Eu não gostava tanto dela. A gente virou amigo tem o quê? Três meses, tá ligado? Tem pouco tempo. E aí a gente estuda também no La Salle, pedagogia e SI. Pô, desculpa. Mas eles chegam aqui fazendo isso aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui, pô. E a questão do Flamengo é verdade também, a gente é maluco pro Flamengo. A dancinha com o Jajá é verdade. Valeu, o Jajá é nós. Nosso padre. Irmão, irmão. Vocês são amigos há três meses, então aquela história da ex, tua namorada odia ela, nada disso. Não, não, minha namorada gosta muito dela. Ela é muito gente boa. Nossa, é demais. Perfeito. Vamos então pra Rafaela e Cristal. A gente se conhece há um ano... Será mesmo? Que gosta? Mentei uns 10 anos. Caralho. Porque eu só tô feliz que eu acertei, que eu falei, pô, a história delas é de um ano atrás. É meio que quase tudo inventado, assim, das histórias. Na verdade, essas histórias aconteceram com outras pessoas e a gente meio que roubou as histórias. Tá, mas assim, uma de vocês é da música? As duas. A gente canta juntas, isso tudo é verdade. Mas a gente também não tem uma música junta. Essa música que a gente cantou é uma música que é minha e ela sabe cantar também. Absurdo. E você vai pra São Paulo? Não, mas... Sei lá por que eu chorei. Eu sou triste, pãe. É... A triste, a triste. Quase me levou, tá? Com essa... Você jogou baixo. Você jogou baixo. Jogou sujo, pê. Gente, e aí? É primo, é irmão, é... É o quê? É primo. É isso, pãe. Papo reto. O que eu fiz nesse episódio aqui é masterclass, tá? Eu não errei nada. Não, mas é tudo verdade. É tudo verdade. Óbvio, mas vocês são primos. Eu tentei salvar vocês. Você realmente se confundiu ali naquela hora ou foi muito rápido a pergunta mesmo? Tu realmente escorregou ali, né? Não, foi muito rápido. Escorreguei mesmo. Tipo, até porque eu tenho várias tis. Eu podia ter falado com qualquer outra, mas eu falei a mãe dele. E vocês, meu casal de amigos? Ou melhor, de melhores amigos, no caso, né? Alguma coisa que a gente... Que vocês falaram pra gente que era mentira? Não, né? Tudo verdade. Tudo verdade mesmo. Ela chegou e falou, não, eu vou te surpreender. Eu falando assim, cara, o que você vai falar? E ela, não, eu tô muito nervosa aqui, não sei o quê. Meu sovaco tá suando. Tipo, eu tava lá em saquarema nas pedidas de solteiro. E ela me empentelhando, já saiu, já não sei o quê. Eu falei, cara, relaxa. Nós somos os amigos, pô. Não tem como, pô. Porque eu tô tão nervosa. Não, anota meu nome, meu filme favorito. Eu falei, cara, eles não devem saber o filme favorito deles também. Tá tranquilo, pô. A gente não sabe o filme favorito de cada um. A gente não sabe oficial. Eu não faço a menor ideia. Então eu sou um péssimo amigo, porque eu não sei. Eu não sei, pô. Nunca perguntei, pô. Pô, qual é o seu filme predileto? Sei lá, carai. Não lembro. Eu não sei nem qual é o meu. Pô, esse pai eu sei. Mas nem sei se eu só tô tão convicto assim de qual eu acho que é o meu filme favorito. Outra dúvida também. O teu pai vai ficar... Sabe o Delayne? Pô, o Delayne eu acho que eu sei, mané. O Delayne é Aladdin. Se eu não me engano. Ela é completamente vidrada em Aladdin. Eu errei, fudeu. Mas eu acho que eu acertei, tá ligado? Bom, o filme que eu gosto muito, já falei várias vezes esse filme aqui, é Os Intocáveis. Eu acho fantástico o filme. Fantástico. Mas, é. Talvez seja o meu número 1. Sabendo de alguma coisa nesse vídeo mesmo, era tudo certo. Ele já sabe que eu... Pai, pelo amor de Deus. Então, galera. É aquele clima de best que a gente encerra esse vídeo. E vocês não podem perder a oportunidade de experimentar a junção de Coca-Cola a Oreo sem açúcar. O QR Code tá aqui na tela e corre pro tempo limitado. Roberta, bom viva. Galera. Assista o trailer aí do próximo vídeo. Aê! Sei lá, pegar um vinho, vamos pra praia. Vinho, um salaminho, um brie, queijinhos, eu acho assim, incrível. Tudo isso na praia? É o questionamento válido. Vai lá no saltinho do coração ali, pega no coraçãozinho do salto dela. Licença. Assim? Já chuparam o teu dedão? Que isso? Aqui, infelizmente, em certos momentos, a gente tem que tomar atitudes precipitadas. Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de um reality. Olha só, deixa eu te falar um bagulho. Irmão, feliz pra c**** que tu tá aqui com a gente, mano. Pô, tu não tem ideia. Mas aqui não é o BBB, irmão. Tu não tá no confessionário. Cabelinho, meu marrendo. Cadê meu marrendo, cabelinho? Vai ser maneiro, não tem jeito. Bom, e pra você que ficou comente até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho, tá? Comenta também. E um beijo. Mano, eu fiquei curioso nessa Coca-Cola Oreo. A verdade é essa. Curioso. Será que é boa? Será que não é? É ou não é? Eis a questão. Literalmente gosto? Não, evidente, mas acho que tudo é gosto, né? Não tem como tudo... Pô, não é possível que alguma coisa seja 100% ruim pra todo mundo nesse mundo. Não tem como ser.